muito bem começando mais um cartoleiros da brasil é hoje presencial é o william turtera meu amigo luiz boraz que primeiro eu vou falar com o convidado carlinhos tudo bem carlinhos tudo bom carlinhos dj corintiano gente boa né a gente tá elegante hoje né tá tudo estiloso hoje tudo no clima do frio como que é carlinho barba pra fazer toca de tiozinho cueca pra trocar faz três dias que esse frio não toma banho só o bandejão agora pra gente bater arrematar o frio muito bem segundo os especialistas essa é a rodada mais difícil do campeonato porque tem muitos clássicos correto carlinhos correto luiz e qual rodada estamos décima quarta décima quarta rodada gato é isso mesmo em décima quarta rodada então gente se você quer participar da liga ainda dá tempo tem premiação luiz tem premiação vencedor de cada rodada ganha uma linda caneca se o william e não levou todas embora não eu não tenho nenhuma inclusive vou ganhar uma hoje na produção tem certeza certo produção para tomar aquele chocolate quente ó com certeza na época hein eu tomei café com whisky na minha não tem coisa melhor né café com whisky é bom meu vamos ver quem tá aqui na sintonia se já tá chegando alguém é cadê o pedrinho pedrinho almeida é pedrinho almeida hoje não pode vinha mas ficou a manhã inteira fazendo a rosca do josué ele me enviou a rosca para o josué pedrinho para quem não sabe é um fazedor de rosca né faz pães roscas e tudo mais que é josué o josué você vai comer a rosca do pedro hoje ainda amanhã cedo a josué depois do banho né depois do banho foi do banho é pedrinho passando aqui ó gente um resumo rápido da última rodada eu cravei o bruno Henrique não coloquei ele no meu time tenho que se danar mesmo é isso aí bruno né meu capitão aí capitão capitão opa 94 pontos time do casco tá vendo só nos últimos seis anos é a primeira vez é na brincadeira mas deu deu muito certo bruno Henrique obrigado bruno Henrique agora contra o corinthians não precisa contra o corinthians é bom você ficar quietinho aí né pula vai ser a vez do gabigoa rascaeta Diego Everton Ribeiro Rodrigo Caio Felipe Luiz só posso registrar uma audiência legal aqui que tá assistindo a gente o Davi lá em São Paulo ele é dono do time São Jorge City eu quero pegar uma camiseta desse time aí é lá de Interlagos o pessoal da visão seja bem vindo ali fora você acabou pedindo a camiseta é pidoso eu não pedi do Rio Branco não pediu sim foi eu velho deixa até aproveitar e falar eu tô com a camisa do Tigre aqui uma retrô olha lá ó São Jorge City legal Rio Branco que na próxima quarta-feira completa 108 anos em dia 4 de agosto é quantos anos 108 108 é águia olha só você sabe que nos anos 90 Rio Branco é Tigre em Rio Branco é Tigre nos anos 90 e 2000 Rio Branco foi o time do interior paulista que mais jogadores iniciou lá e chegou na seleção brasileira tem muito legal ou na seleção espanhola e na seleção mexicana chegou 12 muito bom parabéns Tigre tá fica aí vamos falar de cartola vamos falar de cartola gente vamos vamos lá você viu que o Márcio quer participar do programa ele não pôde já até mandou tem convidados aí tem vídeo ele fez falar o goleiro o Márcio Coelho você lembra do Márcio Coelho? ah boa é lá vou os livros quer dar pra ele não tem problema a gente vai participar vamos lá bora você quer pôr o vídeo primeiro produção é isso manda então ver aí fala amigos aí do Cartoleiros da Brasil William Turtera também o Luiz Boraschi e o Josué bom tô aqui pra dar uma dica de goleiro pra essa rodada não vou poder tá aí hoje de novo no programa devido aos compromissos de trabalho mas vamos lá o goleiro pra essa rodada é o Richard do Ceará Ceará enfrenta Fortaleza no clássico e ele é um goleiro que vem mantendo uma boa média então Richard Ceará é o nome pra essa rodada valeu galera abraço valeu valeu ó barbinha feita parabéns Marcel tá se cuidando meu goleiro seu goleiro meu goleiro Marcel tamo junto Marcel Piu o seu cara que gosta de investir você não pôs o Cássio ah porque o ataque que vai jogar contra o Cássio não tem errado tanto assim né não entendeu aí é que tá o detalhe né o Cássio tá me tirando mais um pouco dos meus cabelos mas é Ceará e Fortaleza eu também acho uma boa escolha eu vou falar para você o Fortaleza vai para cima hein e o Ceará vai defender com o Richard vai pra cima escala o Richard aí segundo o Luiz Borasco falou que ele é o goleiro mais bonitinho do campeonato você acha você falou eu nunca falei isso aí não falou do Hulk que é o mais você viu que ele falou do Hulk já você não falou escreveu olha olha turma você não quer que eu coloque um áudio aqui que eu recebi agora há pouco não né tá fácil hein Josué tem mais vídeo tá fácil pra bebel José Maria Godoy grande abraço acompanhando a gente aí também e ajuda a gente na escalação Maria Campanholo lá no Molão acompanhando a nossa torcedora da Sociedade Esportiva Palmeiras Carlinho quem que é o seu lateral nessa rodada? Vamos olhar aqui porque eu não me lembro de cabeça mas eu acho que eu tô de Saravia do Internacional o Saravia como seja né Saravia Saravia né é o Saravia é isso eu vou com ele lateral e aí galera boa tarde aqui é o Pedrinho ainda não espera aí que tem gente já intruso querendo entrar aí no nosso vídeo hein busco o rapazinho aí da camisa vermelha Saravia aê isso outro Cuiabá é uma boa né eu acho que vai bem ó eu quero dar uma dica aqui que eu como ainda torcedor eu vou fugir do óbvio não vou conseguir escalar ninguém do Flamengo que vai jogar contra o Corinthians eu acho que vai dar zebra eu acho que vai dar Corinthians olha eu acho eu tô contigo eu não consigo escalar carlinhos vocês acham que vai dar zebra vocês pensa sonha deseja eu quero que dá empate sem gols é uma baita de uma zebra é zebra então pode ficar muito feliz logicamente com certeza mas eu também não tenho ninguém do Flamengo Willian Turtera eu tenho Willian Turtera na lateral rapaz aí aí ficou complicado né não tá certo vai então lateral coloca outro do Inter aí Moisés Moisés aí já fecha o time mesmo que se não tomar gol ó 10 pontinhos você tá além de só de estar jogando além se não fazer pauta nada mais né é que o atacante que você colocou do Cuiabá na última rodada nos ajuda muito não é ele é fã do Clayson aquele um Clayson é gente boa ó são é Pedro Almeida é ele Pedrinho fala galera Pedrinho chama eu no zap lá hein o Pedrinho arruma um consensor hoje ele mandou palpite com o assessor aí Josué solta aí pra gente ver e aí galera boa tarde aqui é o Pedrinho aqui é o joio o novo minto do cartola tô chegando hein e aí joio pra esse meio de campo essa semana quem que vai Praxedes pode pôr que menos de 10 não faz valeu Luizão valeu Willian Josué falou galera faltou o carlinho carlinho hoje tá problema não tem problema tamo junto meu praxedes tá aqui também também você viu que o Pedrinho da Rosca doce lá tá cantando com o superman agora ok por que é não meio campo produção meio campo produção isso você quer que fala do que time Red Bull eu vou colocar um nesse time aí faz um zagueiro aí eu vou de Rodrigo Caio tá certo o Corinthians tem grande chance de ganhar o jogo mas eu vou para zebra do Flamengo não levar gol do Corinthians Rodrigo Caio e se bombear se bombear ele faz um poder cabeça em cima do Gil porque o Gil tá pulando que é uma beleza né você acha que vai fazer eu não sei não hein eu tô achando de verdade vai ser aquele jogo zero a zero Flamengo tá muito embalado quando pega muito embalado assim o time do Corinthians parece que não vai posso falar errado né mas Carlinho você que é nosso convidado hoje de honra depois que ficou muito tempo fora demorou para sair das bases salariais aqui fora do país aí complicou na rádio grande se o que é o outro zagueiro que você vai colocar meu outro zagueiro eu vou de Léo Ortiz Léo Ortiz vamos lá contra o Grêmio hein vamos falar nossa contra o Grêmio sim Ah o Grêmio tá ó vamos lá ver o que o Filipão vem se defender aqui em Bragança hein o Grêmio tá cumprindo tabela nesse campeonato falar a verdade né Agora você quer você quer ver o William Feliz? William quem vai no seu meio aí fala com a gente no meio do clube do clube do time que eu vou colocar eu vou dar uma olhada aqui porque eu esqueci e a produção já tá me ajudando aqui para de olhar o meu time rapaz cara eu vou escolher o Raul do Bragantino porque senão senão vamos entrar em debate porque no meu time tem o Iago Pikachu e a gente já tem um goleiro do Ceará então eu não vou entrar em contradição e eu tenho meio Raul entendeu que para dar uma balanceada né se eu coloco o cara aqui do se eu coloco o Pikachu no time aí já fica feio porque vai jogar contra o goleiro você 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 viu que um fã do seu mandou aí o Pedrinho Almeida lá da da padaria lá o Pedrinho rosca doce fã de quem seu fã que que ele mandou tá magoado com você por quê só que ele não veio hoje você veio ô Pedrinho colocou aí tá sentido aí sim ele foi de saudade de sentir você do lado dele quanto tá custando esse time aí uma opção tem dinheiro em caixa arrebentando na última rodada mais que o Carlinho Andrade 12 mil por mês imagina tem dinheiro demais meia-nove ó tá 122 porco aí é nove vamos lá vamos lá por falar em porco meio campo do Palmeiras é bom essa rodada é uma boa né mas eu vou lá para o Nordeste eu vou de Lima do Ceará muito bom tô bem e tem mais um vídeo depois do ataque aí o Lino aí ó dois vídeos vamos soltar eles aí na sequência né produção minha barbada bonita gente você já nasceu bonito né Turta manda aí Fala galera boa tarde que é o Pedrinho Luizão o índio Josué boa tarde a vocês aí do programa uma boa pedida para essa rodada é o Vitor Cuesta de zagueiro abraço vai ser nosso reserva aí Pedrinho ó eu vou falar para você saber a zaga toda tá do Inter porque eu tenho dois laterais agora é uma boa opção tá bom chego aço aí no Vitor Cuesta se bem que eu escalo o Vitor Cuesta ele dá mancada comigo é mas aí a zaga nós já tem dois a gente vai pôr ele no banco de reserva pode ser pode pôr pode ser porque a opinião do Pedrinho também não faz muita volta o Pedro tá bom mais 900 pontos mano sério sério o Pedrinho a rodada ele foi morreu semana foi 80 e pouco parabéns Pedrinho a selecta do Luiz me deu dor de cabeça ele falou é tá bem tem mais um o cara vai levar o Pedrinho foi levar a rosca hoje isso é sério isso aí brincadeira nenhuma ele ligou eu liguei para ele aí Pedrinho eu passei no meu sogado não é na padaria não cara é tomar um Guaranázinho vou levar farinha de rosca aí para você aí ele chegou lá sete e meia da manhã pediu uma uma original uma seleta tomou uma pediu um calor que tava 7 e meia da manhã um calor que tava uma retada no peito não vai não vai dar dor de cabeça 7 e meia da manhã não quem é o próximo convidado produção de volta aqui agora para escalar um atacante vamos lá então um atacante para essa rodada Zé Roberto do Atlético Goianiense é uma boa aposta aí para rodada o Atlético enfrenta o América e é um jogador que vem se destacando aí nos últimos jogos então Zé Roberto Atlético Goianiense vai imitar essa rodada Beleza escalando então aí ó José é José Zé 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 mas e no nome dele do RG será que é José você que sabe a tua fofoqueira aqui é o C quem tem que saber é o C ele disse que é Marcelo eu chamo Marcelo escalou produção cara tem uma dica boa aqui de um de um internauta Henrique Ananias Gonçalves conhece esse cara tá no meu time cara é o Gilberto mas e aí eu fiquei a escalar só mesmo 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 para o ataque você vai ter que escalar inteirinho um garotão novo a gente lembra a gente lembra não tem problema vamos tricotando aqui vamos falar mal de quem do Marcio ou do Pedrinho se você clicar em voltar não volta ao criado no leitinho mas tá bom a gente lembra não tem problema falar de quem do Leão que não vai disputar campeonato do Rio Branco eu não entendo da sociedade esportiva Palmeiras vem de 8 vitórias consecutivas ninguém tá falando clássico São Paulo e Palmeiras agora ninguém escalado e aí ajuda ele aí escalar pessoal e aí goleiro quem que você já colocou Richard o cara se perdeu gente Sarah e Moisés Moisés isso eu acho que isso é um sinal para colocar a opção a opção do Pedrinho e eu acho que eu acho que eu acho que eu tô com esse aí do Pedrinho Almeida a gente vai tomar dois gols eu vou ficar muito feliz meio Raul Lima Raul Lima quem quem colocou o outro lá e o do Red Bull Bragantino também o Prachets isso meu garoto e no ataque é o Zé e o Gilberto meu convidado né colocou aí o Mr. William falou do Gilberto eu tô com ele também Ah Gilberto é um cara que eu coloquei o Gilberto eu fui bem hein menos sim cara meu capitão foi bem a última vez que eu fui de Gilberto ó acontece e aí galera como estamos como estamos como estamos o nosso time mais um atacante e o técnico não pode ser você Carninho já que você foi tão bem na última rodada então eu vou de Hitler do Bragantino Hitler vai ter porque não faz um gol hein vai ser 4 rodadas né já tá na hora né a produção sobrou 20 cartoletas ainda para escalar o treinador sensacional e olha seu time particular tá assim com 120 cartoletas imagina tá 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 bufando é então tá bom então tá dentro eu sei Bahia nós estamos aqui ao mesmo tempo 130 ah então tá bom treinador quem que vai de ser um treinador cara eu 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 colocaria aí um eu colocaria o Renato Braúcho cara porque dificilmente pode pôr se vocês quiser e aí produção muito bem produção quem vai ser o capitão isso deixa a produção escolher o capitão da última vez ele arrebentou isso ele acertou ele escolheu o capitão o Grêmio é o Grêmio E aí ó aí ó foi com Carlinhos boa vamos dobrar esse menino aí e para o nosso banco e já tem que colocar o leira já que a gente tá no Inter foi o Daniel já tá com a zaga inteira do Inter pode ser concordo esse time vai ser o que mais vai bombar o lateral é o o que joga a perna alambrada é uma corrupção bacana hein põe o rússio o Alan rússio não vai jogar mesmo nós não vamos usar reservas dessa vez né o carlinho espero que não é aparentemente jogueiro Luiz manda aí o Bruno Mendes e do Inter se o Inter tomar uma sacola meia para o Carlinhos eu vou usar do Palmeiras eu vou de Rafael não posso né já tá Zé Rafael pode ser Zé Rafael boa foi o Danilo produção então foi o Zé Rafael também pronto é e aí e aí foi dizer o louco Pedrinho mandou a milhar rapaz atacante reserva vai Luizão atacante reserva Savarino eu ia falar ele mesmo tá no meu time muito bem time escalado time escalado time escalado custando quantas cartuletas aí vocês que conseguem 116 bom por por o líder do campeonato não tem nenhum jogador escalado e nem o clássico eu tô abismado no meu tá já tô avisando hein a galera aí quiser uma dica depois lá o senhor só não tem do Corinthians tem o 3 meio campo do Palmeiras tá fechado por exemplo por exemplo vega Zé Rafael Zé e o terceiro ah não vai falar que a escarpa eu acho que São Paulo vai tomar uma surra do Palmeiras eu acho mesmo no Morumba uma surra do Palmeiras não pelo 5 que tomou do Flamengo você acha que o Palmeiras ganha demais do São Paulo ou Flamengo do Corinthians você pode apostar o Flamengo não vai fazer mais do que um gol no Corinthians não por torcer para o Corinthians não é porque o Corinthians endurece o pau do Flamengo sabia e o São Paulo quando toma um faz nove vai apostar dois almoços na cantina de quem se o Flamengo fazer um gol ou nada você ganha dois almoços beleza se o Flamengo fazer de dois para cima você paga dois almoços você escolhe onde vai pagar vamos lá tá feito eu gosto gosto vamos falar um negócio aqui para vocês é no 5 a 1 do São Paulo eu achava que São Paulo não ia perder né de jeito nenhum tomou logo 5 meu Deus achei que era mentira do G1 quando eu fui ver o placar 5 a 1 só nos 20 minutos finais mas se você quiser eu vou ganhar me levar no jangada eu acho que o São Paulo se desorganiza muito fácil aqui para o São Paulo mas vamos lá né não é problema meu se vira aí Crespo Flamengo dois hein nossa senhora aí galera vamos passar o time rápido hoje estão precisando usar o estúdio aqui né que a gente não pagamos o aluguel esse mês do estúdio fala aí vocês dois o time que Vem lá von Richard na lateral Saravia Saravia na outra lateral Pois é Rodrigo Caio o argentino Victor Cuesta Lima Raul praxedes do Red Bull o Zezinho Zé Roberto Gilberto do Bahia Italo たão né nosso técnico o Renato Gaúcho Daniel nosso arqueiro reserva Alan Ruschel do América Mineira na lateral. O nosso zagueiro uruguai, o Bruno Mendes. Zé Rafael do Palmeiras no meio. Agora falem pra mim, nacionalidade do Savarino, Ilha Turtera. Ué, mas você falou aqui que não precisa saber, você não sabia o sobrenome, você não sabia o primeiro nome do Zé Roberto, por que que eu vou saber a nacionalidade do Savarino? Mas a cidade você sabe. Você quer que eu fale? A cidade? Você quer que eu fale? Não sei. Tá bom, Savarino. Fala nossa, Savarino. Savarino. Tá bom, tá fácil. Faça os nossos agradecimentos. Galera, obrigado. A gente já viu quando o cara quer beber. Acha aí, vai no Cartola, digita lá o nome da liga, é? Da liga não, do nosso... Bartolinos da Brasil. Você participando pode ganhar uma caneca. Certo, Carlinhos? Exatamente. É Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste, né? É o nome da liga. Exatamente. É, isso aí. Eu fico meio perdido perto de tantas estrelas assim. Imagina. Eu já fico por aqui, galera. Um abraço. Deixa eu agradecer o Pedrinho. Obrigado, viu, Pedrinho, pela rosca. Muito bonita. O gosto eu não sei ainda, vou experimentar amanhã. Não vou falar mais nada, porque senão esses caras vão... Você já observou a rosca dele? Você achou bonita? Olha aí aqui por fora. Tá bem boa. Parece que tá bem boa mesmo. Ah, vem creme ou não? Não reparei ainda. Eu acho melhor subir as letrinhas. Carlinhos. Melhor. Você já deu os agradecimentos? Um abraço, valeu. Desculpem a ausência nesse tempo todo, mas se precisar, tamo aí. Bora lá. Vai pagar almoço, vai pagar almoço, vai pagar almoço. Tchau, galera. Tchau, vou ganhar dois. Dois almoços. Pelo amor de Deus. Eu vou. Manda um abraço aqui pra Amanda Cruz. Corta. Manda um abraço aqui pra Priscila, pro filho do Carninhos. Que, aliás, faz aniversário dia 4 de agosto também, junto com o meu tigre. Parabéns, meu filho. Deixa eu mandar um último alô aqui pro meu barbeiro que deixa essa barba top. E aqui o Jefferson Toledo. Fala sério. Ô Jefferson, deixa eu me bola. Você precisa ir lá, cara. Tudo de bola. É. Mas seu barbeiro dele é dois e um. Você precisa de um modelo melhor. E massa o terapeuta dele. Boa. Aí, ô. Vai ter que fazer a barba do Luiz também, Jefferson. Valeu, galera. Valeu, tchau. Falado, tchau.